Muita gente por aí tenta prender sua atenção. Uns pensam que uma dancinha é fundamental. Outros acham que aparência é o que vale. E tem ainda aqueles que trocam o refrão como quem troca de roupa. Mas apenas uma pessoa pode decidir o que é melhor. Você. Venha para o CDF, a melhor equipe de professores. Projeto pedagógico inovador e ensino em sintonia com o Enem. Evite as cópias. CDF. Original como você. Deodoro. 3211-7269. 3211-7269.